Vai, 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 uuuh, boa, dá um slowzinho aqui humilde, já foi, mamaram, toma, triple kill, vem, viu, sagas, é o mig, porra, é o mig, porque eu fiquei quieto que eu concentrei, mas eu fechei o cinturão na hora certa, porra, se pá que se eu tivesse sem cinturão, ia dar um pouquinho de B.O. aqui, ó, e os caras iam conseguir me dar um dano legal. Agora que eu não sou otário nem nada, eu vou meter uma tena pra tancar esse vale.